Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Oi gente, então, eu vou começar a fazer maquiagem E é meu primeiro vídeo fazendo maquiagem Não sei se vai ficar bom, fiz uma gambiarra aqui Pra luz e tal Esse é meu rosto sem maquiagem, mas eu tô usando lente de contato Colorido, mal Se bem que tipo, com essa lente de contato circular E tipo, é Que deixa o olho mais claro, né? Já deixa o olho bem maior que o normal Olha, deixa eu usar a cor do normal Olha como ele é horrível Pequeno e horrível E minha sobrancelha também muda bastante E quando eu contorno o nariz também, ó Olha como muda É engraçado fazer essa maquiagem de cara metade, né? Que dá pra ver bem a diferença, sabe? Muda bastante, né? Vamos lá então fazer Espero que vocês gostem E se inscrevam no canal Comentem meu vídeo Like no vídeo Vamos lá Bom então, primeiro de tudo Vocês tem que colocar a lente de contato, né? Mas eu já tô com lente de contato Porque tipo, você pode até fazer sem lente de contato Mas o Nossa, meu português tá uma bosta O Quando você acaba a maquiagem é bem diferente Quando você usa Lente de contato, não Eu vou usar esse BB Cream que eu tenho É do Japão, é baratinho Mas pode ser qualquer base da sua pele, né? Aí eu vou pegar no monte E tem vezes que eu uso com pincel Ou tem vezes que eu faço com a mão mesmo Quando eu tô com o pincel Ó Vou passar, não tem segredo É só você passar Mas dizem que é melhor passar bastante Não é bastante, né? Tipo, a camada mais grossa Você passa aqui, ó Nessa parte que não move Mais perto da boca, perto do olho Na peça também não muito, viu? Você tem que passar mais mesmo É onde o seu rosto não fica mexendo, tá ligado? O olho, essas partes assim Você passa de leve Porque Se fica mexendo, mexendo, mexendo Vai... a sua maquiagem vai desmoronar E também não tem muito segredo, né? Tá horrível pra fazer maquiagem aqui Porque a câmera tá bem na minha frente Porque eu não tenho um espelho legal, tá ligado? Aí... Aí eu tô usando o espelho do banheiro E aí eu coloco a câmera na minha frente Não dá pra eu ver, tá ligado? Pronto Coloquei a base Agora... Aqui, ó Pra você... Pra ver ali... Nossa, às vezes eu não sei o que falar em português Desculpa, a gente não veio falar Tipo, pra você... Como te falam? Às vezes a palavra vem em japonês, vem em inglês Mas não vem em português Tipo, pra você uniformizar, eu acho É... O quê? Ok Agora vamos lá Com um pó Já que eu comprei no Walmart Foi super barato Acho que foi uns 3 dólares Mas é bom E meu London Esse pincel aqui eu comprei lá no Brasil E eu comprei na 25 É da Macrylan Mas eu gostei, gente Só que não tem segredo É só você pegar o pó E passar na cara Aí, ó... você dá uma conferida Se tá faltando pó Se tem pó demais Se tiver muito molhado Se sente que tá muito molhado É porque você tem que tá faltando pó ainda Mas se você não põe pó no que eu vende Se você não põe pó no que eu vende Se você não põe o pó no rosto É, por que cara não viu? Mas você não pode pôr demais Ok, vamo lá, gente Vou pegar agora Tipo, um branco Não é branco, vai Um branco meio creme assim, ó Esses dois Pra pôr em todo o olho É, tá ruim de eu ver aqui Vou pegar seu espelho de pó Eu passo aqui, gente Pra dar uma uniformizada Ok Pronto Agora eu vou pegar aqui, ó Fiz com o dedo Que eu... às vezes eu faço com o dedo Às vezes com o pincel Tanto faz Vou pegar a espontinha E vamos ver, vamos ver Vou pegar o marrom aqui, ó Vou pegar esse tipo de café marrom, sei lá Agora Põe aqui no canto E também rende o olho E vou espalhar Ok, vocês vão falar Mas não faz diferença nenhuma Vamos pegar aqui o marrom escuro E vamos embutando aqui Ok, tá bom Ok, tá bom Porque depois eu posso adicionar Eu posso tirar Não tem tanto problema Pronto, agora Eu gosto de usar delineador de pincel Não tem muitas possibilidades Oh Oh, mas está chegando, né? Agora Agora foi escar aqui embaixo, né? Agora eu risquei aqui Vamos pro... Não pro... Não pro Curvex Mas pra falar a verdade Muitas vezes eu nem uso Curvex Porque eu tenho tão poucos cílios Meu mesmo Mas às vezes eu gosto Mas às vezes eu nem uso Esse e-mail é da Heaven Tem mais tempo Tem mais tempo Foi barato E eu gosto Tem que esperar secar um pouquinho, né? Agora vem a parte mais legal, gente Cílios 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 Nossa, esses cílios aqui eu já usei tantas vezes Já está meio podrinho Já está na hora de jogar fora Mas sabe como que é? É meio caro, né? Cílios Aí eu acabo usando até ficar horrível Ó, quando eu... Quando eu... É... Ponho o cílio, ó Eu ponho a bola Eu seco um pouquinho primeiro Mas não deve secar completamente Ok E aí Oi, gente Ai, você pega o lápis e o marrom Ai, você vai riscando Ó, quem gosta? Não, é como se fosse uma... Tipo, como se fosse uma colher, mas não é Ok, a gente vai falar Ficou esquisito, ficou horrível Ficou estranho Mas... Ó Se você comparar com o antes O olho parece maior Parece mais... Fica mais em evidência Ah não, eu usei Mas eu vou usar o da Maybelline Que ele é melhorzinho Que ele é melhor Que ele é melhor Que ele é melhor E aí Terminei Uma Maybelline Espero que vocês tenham gostado E é isso, beijo Tchau 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 Tchau